Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos do método XIMOL, da CCB, o método facilitado e nós estamos nas lições mais complicadas do método. Bom, nós vamos tocar agora a lição 75 no método da página 34. A lição 75 ela é um moderato, nós temos que tocar ela bem tranquilo e nós temos que respeitar as indicações de dinâmica da lição, tá? Então fica um pouquinho mais difícil respeitar. Vocês vão ter que utilizar peso do braço, aliviar o peso, pesar o braço, alivia nas horas que tem que ser feito as dinâmicas. Então vamos lá, eu vou tocar a primeira vez para vocês verem e depois eu explico um pouquinho mais sobre a lição. E aí 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 Amém. Bom, mais ou menos por aí a lição. O que você tem que fazer? Ali naquelas crescendo e decrescendo, pesem o braço quando for crescer, aliviem o braço quando for decrescer e joguem o arco mais para o espelho quando for fazer o piano e voltem o arco mais para o cavalete quando for fazer o forte. É isso que tem que se controlar na hora de fazer essa lição, ok? Então nós começamos aqui no doce, bem perto do espelho, pouco peso no braço. O que você tem que fazer? Então nós começamos aqui no doce, bem perto do espelho, pouco peso no braço. O que acontece ali? Pouco crescendo, a gente vai subir de pouco a pouco até chegar no forte na nota lá. Subindo gradativamente até chegar na nota lá que é o nosso forte, tá bom? Então estudem essa lição muito difícil com relação à execução dela. Estudem ela para poder tocar direitinho para o seu instrutor, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.